Agora nós vamos conhecer um artista que mora em Apucarana. Ele é um escultor que se destaca no mercado de festas infantis e enfeites para a loja. O cara é dos bons, viu? Já trabalhou até em uma exposição da Disney World. Sabe aquele isopor que sobra das construções e muita gente joga fora? Nas mãos do Naylor, vira tudo obra de arte. É um talento sem tamanho para transformar qualquer tipo de matéria-prima. Uma história que já vem de muitos anos e começou meio que por acaso. Começou quando eu trabalhava em uma serraria, descascando o pinheiro. Aí o patrão desviava o olhar, eu pegava machadinha, já fazia umas esculturas, fazia fazendo desenhinho. Tudo escondido? Tudo escondido do patrão, sabe? Aí chegava o final da tarde, já estava descascado no pinheiro, mas já estava tudo cortado, sabe? Daí eu até brincava, o que é isso? Você não está trabalhando, né? Depois de ganhar destaque no Brasil, Taylor levou os dons para o exterior, onde trabalhou em uma exposição da Disney, lá no Japão. Lá que eu aperfeiçoei mais o meu trabalho, sabe? Então lá eu aprendi a fazer escultura de gelo, aperfeiçoei o trabalho com madeira, aí retornei para o Brasil de novo, aí comecei a trabalhar com isopor. Nascido em Santa Catarina, atualmente o artista vive em Apucarana, onde o trabalho tem feito sucesso. Depois de 25 anos trabalhando como escultor, o Naylor desenvolveu uma técnica para fazer tanto objetos como esse, bonequinhos pequenos, como também super-heróis em tamanho real. Tudo depende da criatividade. Por ser um produto artístico que não é feito em grande escala, em 2015 a crise afetou as vendas, mas agora tudo voltou ao normal e a procura acontece até por segmentos que ele nunca imaginava. Por exemplo, uma academia, ela compra o Hulk, um Hulk gigante, entendeu? Para colocar lá na frente. Tem a ver com força, o personagem. Tem a ver com força e tal, e para a loja de suplementos também. Então, aumenta 30%, isso é comprovado já com os clientes da gente, ele aumenta 30% de venda, sabe? No caso... Da visibilidade. Visibilidade e tudo, sabe? Então, é uma coisa muito, assim, chamativa, entendeu? Entendeu?